Também estão nas ruas com a missão de trazer informações importantes pra gente. Daniele Fonseca, Giuliano Roque e João Neto. Situação de fofoca e também de ameaças, de perseguição, quando situações constrangedoras no ambiente de trabalho podem ser consideradas assédio moral. É sobre isso que a gente conversa com Daniele Fonseca. Bom dia pra você, Daniele. Oi, Clarissa. Bom dia pra todo mundo salvar na agenda, né, Daniele? Você tá no terminal do Cais de Santa Rita a pedido de uma pessoa, a Fernanda, que mandou mensagem pro nosso WhatsApp. Daniele Fonseca já já vai dizer por que ela tá lá nesse terminal, tá? Aproveita que o número tá salvo na agenda e se você tem dúvida sobre hipertensão, fica atento às informações de Giuliano Roque. Giuliano, bom dia pra você. Oi, Clarissa. Boco, João Neto, Giuliano Roque, Daniele Fonseca, daqui a pouquinho voltam e nos trazem essas informações. Bom trabalho pra você. O Bom Dia Pernambuco tá começando agora, vamos juntos? Agora são seis da manhã, nove minutos. O Bom Dia Pernambuco vai até às oito e meia da manhã. Difícil. E tem períodos do ano em que isso é mais grave do que outros. Por exemplo, chega uma data festiva como o Natal, aí todo mundo quer ajudar. Mas e o resto do ano? Porque tem gente que trabalha o ano inteiro, como o Instituto que a gente vai conhecer agora, Vizinho e Solidários, que atende 12 mil pessoas por mês. É muita gente, 12 mil pessoas. E, João Neto, este mês, por exemplo, do mês de abril, essas 12 mil pessoas não conseguiram ser atendidas por esse Instituto. Então, vamos abrir aqui o espaço do Bom Dia Pernambuco pra falar sobre como as pessoas podem ajudar.